Música E é isso ai pessoal, estou agora aqui fazendo mais uma edição do nosso amigo Didi É, a da confraria do Didi É meu amigão, há muitos anos Estou finalizando agora com os cortes de cabelo feminino e o negócio está bom E olha, um oferecimento, sabe do que? Olha que chegou agora aqui para mim pessoal Meu Deus do céu, olha que coisa deliciosa Esse açaí diretamente do Regis Big Dog É, ali da Avenida do Estado na frente do Candeia Você vai ver o Regis Big Dog E esse especial açaí no copo com frutas Uma coisa muito gostosa que eu vou virar a noite agora trabalhando Fazendo essa edição do Didi É isso ai pessoal Música 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 Música